E esse é o jogo que o Londrina mais gosta, bem fechadinho, saindo com um contra-ataque muito forte. Aí o Lorenzi, Lorenzi, ligou bem, girou o corpo legal, partiu, se deu bem na jogada. Lorenzi, limpou bem o René Júnior, passe em gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova fazendo 2x1 na jogada, na finta de corpo do Joãozinho, e se ele não marcar colado aí, pelo visto, olha. Vai fazendo o toque, espaço aberto, a visão dele era ótima ali, hein. Na direita, Henrique adiantou a bola, e aí veio, no bote certeiro, o Diego Lorenzi. Aí você vai acompanhando o Crisant, tá na grande área, caiu, não houve nada, sai jogando o time do Sampaio Correia, Diego Lorenzi. Neutralizado, sobra do Sampaio Correia, o Diego Lorenzi, faz a marcação, sai bem. Sai jogando com a Edaciola, vai Diego Lorenzi, fugiu bem da marcação. Cobertura, só que adiantou demais, dividiu, perdeu. Tentou chegar pra correção, não deu certo também. Tenta chegar agora o Sampaio. Diego Lorenzi, limpou bem. O Eder tava na cobertura, no momento do passe do Pimentinho, lá dentro da área. Diego Lorenzi, vai chegando outra vez o Sampaio Correia. Sai do primeiro, segura, faz a volta, tenta sair do segundo, em cima dele a marcação do Felipe Baiano. Sai da bola, essa bola vem na área. Sobra mais uma vez ali, do Diego Lorenzi. Vem pro jogo, Lorenzi. Lorenzi faz a finta, avançou, já partiu, joga a bola pra direita. É, o Sampaio tá com dificuldades aí no toque de bola, realmente, tá apenas com o Cleitinho ali no meio, os dois atacantes abertos. Uma paradinha, olha, chama, Diego, põe a bola pra ele, foge da marcação, faz a tabelinha. Pedro Carmona, passe é raro. Ela ficou de graça, com o Diego Lorenzi. Dominou, o Ciola recuperou a posse de bola, vai deixando com o Diego Lorenzi. Ganhando ali para o Ciola, lá pela direita. É o time do Sampaio Correia, tentando apertar. Fazendo o toque mais à frente, o Sampaio Correia já dá o pote com o Lorenzi, fica com a bola. Aí o time do Sampaio Correia tocando bola no campo de ataque, Diego Lorenzi. Faz bem a passagem. O Ria tá ligada pra tirar. Aí o Diego Lorenzi. Demora-se bastante, se fosse a opção de jogada, tava todo mundo marcado. E tira a grande área, o time do Cristil, uma busca no seu gol, a defesa atira. Aí sai pro jogo o time do Sampaio Correia, vai com o Diego Lorenzi, prende a jogada, dedica a parte. Naturalmente colocam o jogador, que inclusive tá estreando também, viu Torres? Olha, mas o seu jogo no segundo tempo. Olha o lançamento pro William Paulista. Ele entra. Aí a bola do lado direito. De novo o diminuição do Sampaio. Guilherme Lucena. Ajeitou pra Lorenzi. Passou bem. Aí da Lorenzi. Vai fazer a mudança, vai tocar. Me pareceu um pouquinho avanço. Direito vai receber o Carlos Alberto. Tem Lorenzi. Aí Lorenzi. Recebe a marcação do Zé Mares. Aí bem da marcação. Aí da Lorenzi. Põe a bola mais atrás. Olha a bola mais atrás. Olha o Pimentinha. É, sem as substituições, o time tava mais organizado, né? É claro que o treinador mexe no time pra organizá-lo, pra dar uma movimentação mais... O Alisson fez o cruzamento, tirou o Gabriel Dias. Sai jogando o Diego Lorenzi. Rony. Não conseguiu sair jogando, tomou dentro do marcão. Diego Lorenzi recuperou, puxa o contra-ataque de novo pro Mogi. Recuo mal feito. Como disse o Sormani, apertou de vez na marcação o time do América. Bem o Lorenzi. Consegue... Ele tá jogando com o Anderson Conceição. Diego Lorenzi. Pressionado pelo Moe. Ele faz o giro. Acho que o pé é esquina do... Veja com o Henrique. Em cima do Thiaguinho, do lateral Brian. Tira de cabeça o Plínio. A sobra no meio com o Diego Lorenzi. Não fez jus ao apelido agora, né? Não foi aquele... Vem o Robertinho. Entra ativa ali com o Diego Lorenzi. Tomou dele ali. Wesley Mato sai jogando de novo América. Pedrinho. Domingo que vem, América com tudo pra terminar em primeiro, hein? Pro América seria interessante terminar em primeiro pra evitar um confronto direto com o Atlético e Cruz. Antônio meia ali pro Fabio Júnior, quarto feito, per o Thiago. Molacai pro trabalho do Diego Lorenzi. Eice no pro Lugano. 42. Minuto. Diego Fernando Lorenzi. Pro신 que pudra sair. Eice no pro Lugano. O Fundo. Porque conhe識 a N simまり lan бо�� Х св um dia proista. Tem mal de novo paciência. Nós não somos de força. Então, você, Patrick infection. Episjeis e tu graça. Nós não somos de força. Planda,